Olha, no fim de semana tem Campeonato Gaúcho e o Ipiranga de Erechim vai realizar, está realizando a venda promocional de ingressos para o jogo contra o Caxias. Olha, no sábado, às 19h, o Canarinho vai receber o Caxias no Colosso da Lagoa em um jogo válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho e a penúltima da primeira fase da competição. Para a partida, que pode garantir o definitivo a presença do Ipiranga nas semifinais, o clube está realizando uma promoção e a venda de ingressos antecipadas até o meio-dia de sábado. Comprando de forma antecipada, o torcedor paga R$ 40,00, o ingresso inteiro e R$ 20,00 em meia entrada. Para as cadeiras superiores, o valor é R$ 80,00 e o inteiro é R$ 40,00. No dia do jogo, após o meio-dia, os valores passam para R$ 50,00 inteiro e R$ 25,00 nas arquibancadas e para R$ 100,00 e R$ 50,00. Para crianças menores de 12 anos acompanhadas de um responsável, elas não pagam o ingresso. As informações completas estão no site jornalbondia.com.br.